Música Fala galera, beleza? Cacaxi trazendo mais um vídeo insano Dessa vez eu trago aqui o segundo vídeo do canal E dessa vez rapaziada, tamo aqui No Brawl Stars pra gente tá jogando Uma partidinha de combate E tá comprando uma mega caixa rapaziada Como vocês podem ver Eu estou quase chegando Na marca de 13 mil troféus Mano, faltam só 140 troféus E eu creio que isso Vai chegar no próximo vídeo No próximo vídeo de Brawl Stars vocês vão ver Eu abrindo essa mega caixa De 13 mil troféus Vou mostrar pra vocês aqui os Brawlers que Eu Os Brawlers que Eu, falta pra ganhar Falta o Leon, o Sandy, o Gale E o Surge, mano Falta só esses 4 E eu creio que o Brawler que a gente tem mais chance de ganhar É o Gale Por ele ser da raridade mítica Ele é cromático Mas ele é raridade mítica Porque O Brawl Pass atualizou E a cada temporada que passa vai diminuir a dificuldade Como você falou lá no Brawl Talk Então a atualização é retrasada Hoje eu upei Vários Brawlers para o Rank 20 Eu upei a Tara A MZ E a Jess Esses 3 Brawlers eu coloquei No Rank 20 E no vídeo de hoje, rapaziada Eu vou estar colocando O nosso Bolsonaro Para o Rank 20 E tá conseguindo Comprar Essa Linda Mega caixa Na loja Mano Sim, mano Tem que ir Mega caixa na loja aqui E eu vou estar Comprar a ajuda com vocês Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pra geral Pra que a gente tá rumo aos 100 inscritos Eu conto com a ajuda de vocês E, rapaziada Se a gente chegar Aos 100 inscritos Antes do final Do mês Eu vou estar sorteando Um Brawl Pass Pra vocês Beleza, rapaziada Eu vou estar sorteando Um Brawl Pass Um Gift Card No valor do Brawl Pass Beleza, rapaziada E Bora pra Partida Rapaziada Tamo junto É nóis Já que já achou a partida aqui Faltam 3 troféus A gente precisa de 3 troféus Beleza, rapaziada Com esses 3 troféus A gente consegue sim Opar aqui O nosso Eu creio que vai ser um pouquinho difícil Porque, cara O Bolsonaro Eu tenho que ter uma precisão Absurda Pra jogar com ele Muita grande, cara Ó Essa Anitta vai vir atrás de mim mesmo Vem cá, então Vem cá Vem cá, Anitta Ó Tem um Carly ali também A gente vai recuperar minha vida Esses Brawlers estão muito chatos Vocês vão ficar me marcando Conseguir escapar É a estratégia Vamos tentar aqui A gente precisa ficar em quarto lugar Se a gente quiser ganhar os únicos 3 troféus que faltam Rapaziada E Não vai ser fácil Porque Quanto mais você upa troféu, mano Vai ficando difícil Mano Esse cara demora pra morrer pra caramba, mano E isso é muito ruim Já tem 6 bibos Já é uma coisa boa Rapaziada Eu não tô conseguindo achar ninguém Por mais que eu seja com o poder de estrela do Bo Que ele revela a todo mundo que tá na moita Mano Eu não consigo enxergar, mano Porque tem que chegar de muito perto Pra tá enxergando ali Opa Acertei alguém ali Acertei aqui um oitupit Mano Se essa tara vinha atrás de mim Antes de vinha atrás de mim Oitupit Eu vou ficar muito chateado, mano 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 Que tara chata Eu vou matar essa tara, mano Eu vou matar essa tara Eu vou matar essa tara Eu vou matar essa tara Eu vou matar essa tara, mano Escuta o que eu tô falando Eu vou matar essa tara Se essa tara mexer Eu vou matar ela Beleza Explode aqui Leve esse carlinho também Não consegui levar ele Ficamos em terceiro lugar Conseguimos aqui O pau nosso Para o querido Heinkveit E a gente vai poder Comprar A nossa Mega caixa Quero que vocês deixem o like E se a gente ganhar brawler A gente vai mandar o vídeo Para as reações Do Hobbit Da Air Clash Que é um dos meus youtubers De brawler favoritos Mano Que 1700 Coisa linda Mano Agora temos 5 Não 6 Brawlers No rank 20 Cara Eu demorei muito Para subir esses troféus No BO Mano Ele tava rank 16 E eu subi muito Troféu nele Rapaziada Sem parar E quando faltou 3 troféus Eu decidi gravar Para vocês Rapaziada Ele já tá maximizado Só faltou acessório dele E eu quero muito ganhar O Gale Ou também Quero ganhar O Sand Mano Que é o meu brawler Favorito Mano Eu gosto muito Eu tinha uma quantia Que eu ganhei o Sand Com 350 troféus Mano Na pura cagada E eu acabei perdendo E eu tava tentando recuperar Mas sem demais delongas Bora comprar Essa mega caixa Mano do céu Cara Mano do céu Mano O que que vai vir Rapaziada Será Mr. P Sprout Eugênio Jack E tá piscando Rapaziada Meu Deus do céu Eu não quero nem ver 3 Eu joguei Uma praga absurda E acabou Vindo o acessório Do BO Cara Como assim Cara Vem o acessório Do BO Mano Ah não Para Mano Para Mas é isso Mas é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E rapaziada Até o próximo vídeo Tchau